Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que você já se acostumou a assistir, esse programa que você já se acostumou a apreciar, porque é um programa que mostra a verdade, a verdade científica sobre as nossas origens, que combina perfeitamente com a Palavra de Deus, porque Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e logo, imediatamente, de pronto, tudo foi criado. Essas verdades bíblicas têm sido confirmadas pela ciência, a ciência mais recente, pela química, pela física, pela biologia, cosmologia, as novas imagens do James Webb, mostrando claramente que o universo foi feito pronto. E essas verdades têm sido anunciadas aqui no Fé e Ciência. Grandes entrevistados, homens e mulheres que creem em Deus e que têm se destacado na ciência, nas suas mais diferentes áreas. Mas hoje, estamos numa série especial. Alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, tivemos o terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas, química, física, cosmologia, misturando um pouco de filosofia e teologia, estiveram lá apresentando palestras sensacionais. Evidências recentes que mostram claramente que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E quem esteve lá cobrindo esse congresso? A IPPTV, o Fé e Ciência, com exclusividade. Gravamos todas as palestras, passaremos hoje uma delas, mas passaremos todas as 20 palestras aqui, no Fé e Ciência. Então, assista a palestra de hoje, assista toda a série de palestras, 20 palestras sensacionais, com exclusividade do Terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, só aqui no Fé e Ciência, só aqui na IPPTV. Então, vamos assistir mais uma delas, assista todas, assista de hoje, assista todas as palestras, acompanhe a série de 20 palestras do Terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, aqui no Fé e Ciência. Vem com a gente! Sou o menorzinho da turma, muito obrigado por vocês estarem aqui, fico muito feliz e muito honrado de estar aqui na presença de vocês e poder falar sobre esta reflexão. Quero agradecer especialmente ao Marcos Eberlin, que convidou, acreditou no trabalho, fico muito feliz com isso, oportunidades únicas que acontecem na vida da gente e a gente não pode perder. Essa apresentação, bastante profunda, a meu ver, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de pensar e consegui concluir para apresentar para vocês. É uma reflexão minha, compartilhando com vocês, vou fazer parte de um próximo livro que eu pretendo escrever assim que terminar a revisão desse que está aí andando. E é muito importante a gente pensar, trabalhamos sobre o design inteligente na natureza e eu resolvi dar uma olhada mais profunda na natureza e ver que padrões de design a gente consegue encontrar. Então, é baseado na filosofia da ciência, obviamente, na epistemologia e na ontologia. E, obviamente, a gente vai encontrar muita teleologia aí pelo caminho. A realidade última da existência é a luz do design inteligente. A realidade é aquilo que nós imaginamos como real e a existência é a vida. Então, o que a gente consegue encontrar de comum na realidade e na vida, de pontos comuns? Vamos começar tratando do nível cosmológico, do nível macro, que é o universo. Como que isso funciona? Como que ele está sendo visto pela astronomia? Rodalto fez uma palestra legal aí sobre astronomia e cosmologia. Então, facilita bastante o trabalho de entendimento da gente. Esse aqui é uma simulação chamada USHU, feita num supercomputador. Quem quiser usar o programa para brincar, os físicos, principalmente astrônomos, o código é aberto e a simulação é possível rodar em sistemas menores do que os mainframes que eles rodaram. A gente vê aqui a superteia cósmica, que qual seja, as galáxias que o Adalto tratou, elas se agrupam em aglomerados de galáxias. Nosso grupo local, que é pequeno, tem cerca de 30 galáxias. No entanto, a gente faz parte do grupo maior, do grupo de constelação de Virgem, que tem mais de mil galáxias. Por sua vez, as galáxias do grupo de Virgem se agrupam em outros superaglomerados. Entre um superaglomerado e outro, tem essa linha, eles chamam de filamentos. Isso são filamentos feitos de galáxias. E os nós desses filamentos são os superaglomerados de galáxias, com mais de 10 mil galáxias, cada superaglomerado desses. Descobertas recentes mostram que as galáxias que estão nos filamentos, elas se movimentam de um grupo para outro e tem momento angular. O filamento roda. Muito interessante. E roda em forma de parafuso. Então, as galáxias passeiam de um lado para outro. Aqui ele deu vários zooms para amplificar o anel, o nó do filamento. Aqui o supergrupo desse ponto. O interessante é que existem galáxias que caem no vazio. Elas saem do anel ou saem do grupo e entram em imensos vazios. Esses vazios, a gente vai ver mais à frente, eles têm cerca de 100 milhões de anos-luz de diâmetro. Então, a galáxia vai passar um bilhão de anos andando ali por dentro até chegar no novo anel ou chegar no novo nó do anel. Isso faz parte da grande realidade da existência que nós contemplamos ou que outros seres inteligentes contemplam. Aqui nós temos o superaglomerado chamado Laniakeia, que é do qual nós fazemos parte. O nosso grupo de galáxias da constelação em direção à Virgem está aqui, esse pontinho azul que eles ressaltaram bastante para você poder aparecer. Cerca de mil galáxias é uma coisa insignificante numa estrutura desse tamanho. E esses traços aqui é o caminho que eles calcularam das galáxias se movimentando dentro desse grupo, desse superaglomerado. E elas se dirigem a um lugar chamado Grande Atrator. Eles não conseguem enxergar o que é o Grande Atrator porque ele está atrás de uma parede de galáxias. Então, tem um campo gravitacional extremamente intenso que agrupa esse superaglomerado de galáxias. A gente vai mais um pouco à frente. E aqui tem um mapa com um bilhão de anos-luz de diâmetro e que mostram cerca de 63 milhões de galáxias. É um mapa real. É um mapa real. E a gente consegue ver os filamentos de uma maneira um tanto mais nítida, porque esse é um mapa feito, obviamente, em computador, mas é uma posição adequada. E a gente consegue ver os grandes vazios. As galáxias se agruparam. Um dia eu estava conversando sobre isso com minha esposa, a Sandra, porque é a pessoa que eu tenho para conversar diuturnamente. E tínhamos conversado há algum tempo atrás sobre o James Webb, que ia ser lançado, isso já faz um bom tempo. E ela olhando isso aqui, mas por que essas galáxias se agrupam aqui? Ela ficou pensando comigo. Eu tinha falado para ela dos pontos de Lagrange, que o James Webb ia ficar no L2, circulando lá um milhão e meio de quilômetros daqui. Ela disse, será que elas não se agrupam nos pontos de Lagrange dessas teias? É uma ideia interessante a ser pensada. Então, a realidade, grande realidade da nossa realidade existencial, são esses supergrupos de galáxias. Tudo que a astronomia descobriu está rodando dentro disso. Aqui nós temos a nossa Via Láctea, obviamente vista de cima, uma visão única, porque as descobertas astronômicas conseguem gerar em computador numa visão 3D, aí você consegue olhar a galáxia de cima, coisa que nós não conseguimos. Opa, desculpa. Nós estamos nessa posição aqui, dentro do braço do Sagitário, o Sol. Demora aí 230 milhões de anos para dar uma volta dentro da galáxia, andando pelos braços. E aqui temos a nossa casa. Muito bonita. E aí a gente faz as reflexões que temos. Como que surgiu essa realidade? O Adalto deu umas pinceladas aí na palestra dele. A teoria científica mais conhecida é o Big Bang. Existem outras. Mas essa aqui se impôs pela força dos dados. Nem Einstein acreditava que isso acontecia. Se você vê a história do Big Bang lá no passado, o doutor Tarsio Descurco fez uma palestra ano passado sobre isso, relatou bastante detalhes. O doutor Steve Meyer trata disso no livro dele agora, A Hipótese Deus, O Retorno da Hipótese Deus, e explica detalhadamente, em termos históricos, como que o Big Bang se impôs. O Big Bang é um termo pejorativo criado lá por Fred Hoyle, numa entrevista na BBC de Londres em 1949. E aí ele deu um apelido pejorativo e pegou o nome. Deveria ser algo mais como uma expansão. O que é interessante ver no modelo, além das equações matemáticas, e chamo para vocês atenção, informação e equações matemáticas. Isso faz parte do fio da meada que eu fui destrinchando. Se alguém discordar, por gentileza, me avise depois que a gente pode melhorar essa ideia. Os físicos lá da época do Einstein e outros posteriormente, como Feynman, por exemplo, ele conhecia a segunda lei da termodinâmica, como todo físico obviamente conhece. Ele dizia, gente, isso não está surgindo de uma flutuação quântica. Ao acaso, que esse seria dar a visão do acaso para o surgimento dessa superestrutura que a gente chama de realidade do universo. Analisando pela segunda lei da termodinâmica, você precisa observar que a desordem está aumentando no universo, como informação estatística. Logo, se o universo está aumentando a desordem, lá na sua origem ele possuía um nível altamente organizado e organizado, matematicamente falando. Isso é necessário para você explicar a irreversibilidade da seta do tempo. E existe um limite técnico para isso. Ou seja, a energia total do universo tem que ser igual à energia útil total. Não pode ter um momento antes disso, porque você teria energia útil maior do que a energia total do universo. Isso significa entropia zero na sua criação. Um nível de ordem inimaginável na sua origem. O que obviamente não tem nada a ver com a ideia de explosão, como aquelas ideias que a dinamite explodiu lá e jogou pedaço para tudo quanto foi lado. Ou seja, ele foi um início altamente organizado, sintonizado, perfeitamente milimetrado. A gente tem palestras aí nossas de sintonia fina, tem livros sobre isso. Isso vai até centésima, vigésima casa depois da vírgula em termos de sintonia fina. O interessante é que a segunda lei da termodinâmica teve agora um artigo de maio. Eu li lá na revista Quanta Magazine, que trata de mecânica quântica. O pessoal, os cientistas lá, os físicos e matemáticos, estavam dando a questão da seta, seta do tempo e do princípio da irreversibilidade, não apenas em nível estatístico, mas é o nível de informação quântica, dos qubits. E a segunda lei seria um reflexo emergente dos sistemas de emaranhamento e troca de informação a nível quântico. Então, estão trazendo de um patamar estatístico, que é de onde surgiu a segunda lei da termodinâmica, e qualquer teoria científica que viola a segunda lei da termodinâmica, a gente pega e joga no lixo. Pode violar qualquer outra, mas violou essa, joga no lixo, que não funciona. Aí o Kelson, que trabalha com isso, conhece. Violou a lei, esquece, está furado. Então, eles estão dando uma fundamentação, a segunda lei da termodinâmica, a nível quântico. É bem interessante. Então, o universo, olhando sobre esse prisma, o espaço-tempo, vamos dizer, ele surgiu altamente organizado, nada a ver com uma explosão. Inclusive, a relatividade trabalha exatamente nisso. Altamente organizado. Einstein não acreditava, mas como? Isso é uma teoria criacionista. Todo mundo daquela época, não, não pode ser isso, impossível. Ele criou até a questão da constante cosmológica para evitar esse tipo de problema, porque até então o universo era considerado eterno. Você não precisava se questionar. Sim, como que isso nasceu? Quem criou esse negócio? Então, esse é um problema. Um problema sério para a física. Tanto é que se você abrir livros e revistas de física e notícias de física, volta e meia surge uma teoria para tentar explicar que o universo é eterno, que ele não surgiu daquilo, todas elas tentando achar uma forma de anular essa conclusão. Por que isso? Não preciso dizer, né? Porque a implicação da teoria chamada Big Bang, pejorativamente, é que existe uma criação. Quem disse que existe, no princípio, criou o designer? Quem disse? Está lá no livro que vocês todos conhecem, qualquer pessoa pode ir lá e olhar. Só existe lá essa afirmação. Essa é uma afirmação, design inteligente, no caso do livro bíblico criacionista, mas está lá, cientificamente correta. O que mais? Stephen Walken e Roger Penrose fizeram uma aposta, fizeram um trabalho, eles queriam testar a teoria da relatividade sobre o início do tempo. Conseguiram ganhar um prêmio lá de 300 libras e foram jantar os dois no tempo deles. Publicaram o artigo. O que eles publicaram? Eu tenho na página seguinte, aqui, esse artigo, interessante que está disponível na internet. Eu fui lá e procurei o artigo, ele citou no livro, entrei na internet, procurei, horas lá, consegui achar o PDF do artigo digitalizado dessa data ali. O que eles fizeram? Eles provaram, pela teoria da relatividade, o início do tempo. E prova, vocês sabem, isso é possível em matemática, ou talvez na ciência forense, quando você tem uma fotografia, um filme, um som, que mostra o sujeito matando o outro. Então, assim, deu um choque na física naquela época. A maioria dos físicos dessa época ali, de 1968, torceu o nariz. Então, tem o princípio daquele negócio. Muitos ainda não aceitam isso, mas eles provaram matematicamente. E quando você faz isso na matemática, isso se torna irretorquível. E eles sabiam as consequências. Tanto ele quanto o Penrose, sabiam o que o artigo deles fez na cabeça das pessoas, dos religiosos, dos ateus. O universo teve um começo. Isso está muito claro. O Big Bang e as leis da física. Então, aquilo tudo que a gente falou antes, vejam e vislumbre isso como equações matemáticas. O Big Bang surgiu da matemática. Ninguém observava lá em cima. Depois que o Arnold Penzias e o Wilson descobriram aquele ruído de fundo, depois descobriram do zílparo vermelho, das galáxias que estavam expandindo, depois descobriram a radiação de fundo, depois é que veio as consequências. Antes era só matemática. A matemática não necessariamente reproduz, toda matemática reproduz-se na realidade, mas toda realidade se reproduz na matemática. Esse é o fio da meada da cosmologia. E eu, refletindo sobre essas coisas, de vez em quando, dou uns nós na cabeça. As leis da física expressas matematicamente não poderiam existir sem a estrutura que daria sustentação. Nem as estruturas poderiam existir sem as leis da física. Parece um raciocínio circular, mas isso implica que, no momento da criação, vamos dizer dessa forma, lá do Big Bang, as duas coisas, as estruturas espaço-temporais e energéticas da matéria e energia depois, teriam que vir prontas e acabadas. Não poderiam vir. Ah, vai emergir a gravidade daqui para frente. Ah, vai emergir a força forte daqui para frente. Não. Elas teriam que ser todas prontas, juntas. Senão, você não teria estrutura de espaço-tempo, que é o palco onde a realidade acontece, com a matéria e a energia. Você não poderia ter essas coisas sem as estruturas estarem juntas. É aquela história do ovo ou da galinha. Aqui a galinha veio pronta. Eu foquei esse trabalho especificamente no princípio da informação periódica especificada do primeiro pilar do design inteligente. Isso é informação. O meu foco é informação. É lá na essência, na ontologia das coisas. Os demais, obviamente, processos aparecem dentro das equações de matemática, mas eu não vou entrar nesse processo. E pensando sobre isso, eu acabei estruturando uma hierarquia do design inteligente na construção da realidade. Dessa coisa que existe, que a gente faz parte e reflete sobre ela. O primeiro degrau, obviamente, é a informação. A informação se materializa na realidade em forma de matemática. Num segundo degrau, você tem as leis físicas que são formuladas através da matemática e que devem ser matemática. As leis físicas estruturam o espaço-tempo, o contínuo espaço-tempo, o espaço-tempo com hífen, porque ele é uma coisa só. Você não consegue fazer um evento só no espaço ou um evento só no tempo. Você tem a equação aqui da relatividade para demonstrar esse contínuo espaço-tempo. Tem a matéria-energia que o Einstein também descobriu. Ele descobriu outras coisas, mas a gente está tratando disso aqui agora. a famosa equação de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui dá a estrutura da realidade. Esse aqui é o palco para a realidade acontecer. Num outro nível, você tem as leis químicas, que também são expressas em matemática. Num nível seguinte, você tem as leis biológicas. Uma delas, a vida só provém de vida. Então, se você observar de cima e embaixo, você tem design. O design é a linha de ligação, o ponto comum, é a matemática que une. Ah, você diz, mas o átomo é duro. Não, o átomo é uma equação matemática. A gente já vai ver à frente. Aí tem a definição de ciência, que a gente passa por isso. Nós tratamos isso hoje. Ontem foi Foucault, que fez a... querendo limitar a ciência, o discurso, eliminar o discurso. E o que é ciência? O Marcos definiu. Achei muito legal. Estou citando aqui, Marcos. Obrigado. Meu amigo Lutz também definiu. Na realidade, isso aqui é história que vem e você vai reunindo. Causas que são apoiadas por evidências. Isso é fato. Não posso pegar uma causa ad hoc e dizer que isso é fato. E temos os métodos matemáticos, que trouxeram origem ao universo. Temos teorias, frameworks, etc. Isso é um método que a gente chama de ciência. Efetivamente. Aquela ciência, lá do latim, conhecimento, grupo de conhecimento, não é um método, é o resultado do método. Isso aqui é ciência. Essas duas coisas aqui é ciência. No meu entendimento. Aí, como você trabalha com informação, não tem jeito. Você vai ter que ir para Shannon. E na época dele, lá em 1948, ele estava preocupado em construir sistemas de informática, computadores, etc. Como você transmite, como você armazena, como você transmite comunicação, que é os nossos computadores, celulares de hoje. Naquela época foi uma revolução. Funciona perfeitamente. Fonte de informação, transmissão, canal, receptor, etc. E quando entra a natureza, no processo entra como ruído. A bagunção correta. Mas a teoria matemática da comunicação e da informação, eu estou trazendo para dentro do design inteligente, na ontologia da realidade. Ela não é suficiente para o que eu precisava. Muito tempo atrás, vi que o Dr. Juan trouxe também esse assunto à baila hoje. Fiquei muito contente com isso. O Dr. Werner Gitt escreveu esse livro. E lá dentro do livro, é uma tradução minha aqui, ele está em inglês, como que funciona o sistema de comunicação. E Shannon tratou, que é esse primeiro pilar, visto de baixo para cima. Shannon não considera, eu também não considero, que estatística é comunicação, que é só ruído. Agora aqui não. Aqui nós temos a sintaxe, a semântica, a pragmática e a apobética. Isso é comunicação. E essa comunicação, eu entendo, acontece dentro dos componentes atômicos, entre os átomos formados, lá na química, no nível maior você leva isso para a biologia, e tudo isso através das equações matemáticas. Tem um salto epistemológico bastante grande, Werner Gitt concorda com isso, eu concordo com ele, obviamente, mas ele que pensou nesse negócio. E eu trouxe isso para dentro do design inteligente, ele é um design inteligente, é um dos fundamentos disso, tem outros livros dele também excelentes. E a gente precisa trazer isso para a discussão, porque a gente trata do design, mas já nas causas prontas, na vida, na composição, etc. E esse aqui é o nível fundamental. Então, eu estou trazendo essa teoria da comunicação dentro do conceito de matemática, conceito de informação, na ontologia. O que é a matemática? Que é o primeiro, temos a informação, a matemática é o segundo parâmetro, como é que a realidade foi construída. Muita gente se discute se ela é o modelo da realidade ou a própria realidade. Eu não tenho dúvida, é a própria realidade. E ela está subjacente em todos os processos que acontecem no universo. O que você quiser fazer? Da vida ao quark. Não tem como fugir disso. Eu não sou matemático, tá? Eu sou menorzinho de vocês aqui, inclusive de tamanho. Trazendo para as leis da física a matemática. Não se preocupe em entender as equações, que elas são só ilustrativas da matemática na realidade macro. Aqui, no caso, é a lei da gravitação do Newton, que a gente tratou de manhã e o Adalto tratou aí tranquilamente. E tem uma frase de Einstein que eu achei interessante e resolvi reproduzir aqui. Pelo menos dizem que foi ele que leu. Eu fui procurar as citações dessa frase e diz que é ele. Que é a coisa mais incompreensível sobre o mundo que ele é compreensível. Para um ateu, isso realmente é uma coisa inédita. Como é que eu posso compreender um negócio que é gerado aleatoriamente, sem leis, e meu cérebro entende esse negócio e esse negócio funciona. Ele formulou isso. Aqui, no caso, Newton. Só que o Einstein formulou a equação da relatividade. Como é que você entende a gravitação? Newton fez dessa forma. Temos as outras leis que também já foram citadas aqui, que faz parte da realidade. A luz, a luminescência, essas coisas todas estão aqui. Eletromagnetismo. Não há como você fugir disso. Isso são leis. Isso é matemática. Não é álgebra. Isso aqui é mais sofisticado que isso. Quem dera eu pudesse ter vida suficiente para aprender essas coisas aí até o doutorado. E tudo que você tem na física é ordem. Começa lá com a segunda lei da termodinâmica, o universo com entropia zero. Zerinho. Vou gastar energia nos próximos trilhões de anos. Aí Deus diz lá na Bíblia, tenho a liberdade de citar aqui, porque para mim o designer é Deus, os outros podem discordar, mas fica cada um no seu quadrado. Ele diz que vai fazer nova todas as coisas. Ele vai pegar energia que não é mais útil, que é o calor que se perde, e vai colocar de volta onde deve ser colocado. Indo mais além, vamos à matéria e energia, que é aquilo que a gente chama da realidade. Saímos do palco onde se desenrola a realidade, que é no espaço-tempo, e viemos para a matéria e energia, que é onde a realidade é construída. O que nós temos? A equação do modelo padrão da física de partículas. Todas as partículas, forças, interações e comunicações entre elas estão representadas aqui. Obviamente, isso aqui é um resumo. existe essa equação aqui desconstruída no formato langrangiano e é uma coisa louca. O cara que fez aquilo... O cara que fez... Teve um cara que desconstruiu ela, fez todas, que são dez equações, desconstruiu ela, virou uma coisa... Eu ia até trazer o slide, mas ia ser ininteligível. Então, isso mostra a matéria. que nada mais é do que uma organização sofisticada da energia. Na verdade, Einstein descobriu matéria igual a energia, vice-versa, dentro daquela fórmula lá, mas acontece que não há uma transformação de energia em matéria, há uma organização da energia que nós percebemos como matéria através dessas equações. Então, a realidade é muito mais sutil do que é aquilo que a gente imagina com os nossos sentidos. Vamos passar por isso também. Aqui temos os elementos que fazem parte do modelo padrão, que lá é uma equação matemática, aqui são eles, os parâmetros do modelo padrão, as cargas, as massas, os spins, os momentos angular, etc., que constroem essas partículas. Tudo isso é matemática. Aí você vai ter por que esse aqui tem que ter 173.1 giga eletrovolt vezes a velocidade da luz de massa? É uma medida arbitrária. Você pode levar isso até centésima, vigésima casa depois da vírgula e tem essas tabelas, inclusive. Eu fui atrás, mas não valia a pena em colocar aqui porque é gigantesca as coisas. Você vai naquela famosa sintonia fina arbitrária. Ela não é emergente do cálculo. Você tem que observar para ver como é que foi feito. Aparentemente, o designer, e acho que isso que ele fez, ele verificou todas as combinações possíveis lá nos 10 vezes 586 da teoria das cordas, universos possíveis, qual era a melhor combinação para fazer esse universo possível. E foi lá. Essa aqui vai assim, essa aqui vai assada, essa aqui vai assim. E definiu arbitrariamente. E essa grande frustração da física, que eu não consigo definir qual é a massa de qualquer dessas partículas pelo cálculo matemático. Eu tenho que ir lá e olhar. Eu tenho que observar. E quando você vê, não tem nada a ver com nada que você possa pensar. Ele está integrado lá na centésima, vigésima casa, depois da vírgula, um para mais, um para menos, acaba tudo. E todas elas estão nesse modelo. Você não consegue tirar uma parte em um centilhão, sei lá como é que você lê um número com 120 zeros. aqui nós temos só para ilustrar a equação de Dirac da descrição de um elétron com um spin. Essa parte de baixo aqui. Então é para dar um nó. Então você, quando você desconstrói aquilo que a gente chama matéria, você chega em equações. Eu diria que as equações constituem a matéria no estágio mais avançado. Esse aqui é só para ilustrar um exemplo do próton. O nêutron é o contrário disso. O nêutron vai ter dois quarks down e um quark up. E o próton tem dois quarks up e um quark down. E temos os gluons, que são as partículas da força forte que mantém esse troço aqui unido. Ou seja, esse quark down diz aqui, transmite, se comunica com o quark up. Fica nesse ponto aí, nessa distância certa, nesse spin correto, senão a gente vai morrer. Porque eles só existem por trilhões de anos nesse conjunto. Se você arrancar um deles fora, pouquíssimos minutos e eles desaparecem. Emite energias, emite neutrino e seguem as regras para as quais eles foram criados para obedecer. E o interessante, aí eu estou dando um salto epistemológico, a física chama isso de interação, a força forte. Eu chamo isso de comunicação dentro do entendido na teoria do Werner-Guit. Então fica para os físicos de plantão e matemáticos ver como que se daria isso talvez a um nível muito mais fundamental. como é que um gluon diz para o Quarkyup, fica aí, Tchê. Não, tudo bem, se a gente sair daqui a gente morre. Então assim, é expressão gaúcha, né? Desculpe. Outra coisa que eles descobriram, isso é um artigo recente também, não tão recente assim, mas enfim, para mim foi recente porque eu fui pesquisar a fundo e achei isso aqui. Descobriram que a massa do próton, e aqui ele está como se fosse uma bolinha, mas na verdade isso não existe em termos reais, é mais para você ter uma unidade na coisa. A massa desses três Quarks responde por apenas 5% da massa total do próton. Os outros 95% são da energia do movimento deles, porque eles tentam se movimentar, e da energia de interação. Porque você faz interação através de energia, não tem outra forma, eu faço interação com vocês através da voz, minhas cordas vocais, movimento um ar, o ar bate nos ouvidos de vocês, interpreta aquelas coisas que todo mundo sabe, e eles fazem isso através de energia pura. E para mim é uma equação matemática com todas as regrinhas possíveis que eles poderiam interagir. Voltando ao espaço-tempo, esse vazio que nos separa, não é apenas atmosfera, tira toda a atmosfera, tira tudo daqui, isso continua sendo uma coisa. Essa coisa eles provaram através do Observatório Ligo, que mede ondas de gravidade, foi projetado para isso. Dois buracos negros lá em interação, eles aí iam acabar se fundindo ou acabar se explodindo, mas provavelmente se fundindo, porque são buracos negros. Eles geraram ondas gravitacionais, eles sabem quais foram esses buracos negros, eles têm um nome próprio, eu não coloquei aqui, mas tem um nome próprio. Lá em 2015, foi a primeira descoberta, hoje já tem muitas outras descobertas da ondulação do espaço-tempo, o que é uma previsão da teoria da relatividade do Einstein, ou seja, a teoria matemática dele, fez previsões muito além do que aquilo que ele se preocupou em desenvolver. A gravidade na teoria da relatividade, essa estrutura do espaço-tempo, na realidade, a massa, não chamaríamos de matéria, mas a massa, e grandes massas, deformam a estrutura do espaço-tempo, o espaço-tempo aqui está como 2D, na realidade ele é 4D, distância, largura, altura, e mais o tempo nesse negócio. E o mais interessante, sempre tem cientistas que bolam experiências para fazer demonstrações de falsa habilidade da teoria da relatividade. Todo mundo quer dar um chute no Einstein, mas infelizmente, quanto mais tentam, mais ele fica de pé. O que eles fizeram? Inventaram uma tal de sonda gravite pro ABB, em que eles fizeram esferas tão perfeitas, que se você expandisse uma delas do tamanho da Terra, a maior imperfeição possível seria da espessura de um fio de cabelo. E transformaram isso em giroscópios de precisão. Colocaram um satélite para o que este giroscópio faria? Ele detectaria aquilo que o Einstein havia previsto, que um corpo de grande massa fazendo um movimento de espinho, de rotação, arrastaria a estrutura do espaço-tempo em volta de si mesmo como se fosse um fluido, de tal forma que você poderia perceber isso. E a Terra fez isso e eles demonstraram isso, por incrível que pareça. Ou seja, a estrutura espaço-tempo, e eu chamo a atenção para isso, a estrutura espaço-tempo é um construto. Ele faz parte da realidade, por isso que eu digo que ele é o palco onde a realidade se desenvolve. Outra previsão do Einstein, eu insisto muito com o Einstein, porque a matemática dele é uma matemática de altíssimo nível, até hoje não conseguiram achar os furos, ele disse que tinha um furo lá na constante cosmológica, não era bem assim, mas enfim, seriam lentes gravitacionais, ou seja, a primeira coisa da prova da teoria da relatividade foi o periélio de Mercúrio, a precessão do periélio de Mercúrio. A equação de Newton não dava conta de responder por que ele atrasava a cada órbita em torno do Sol. Ela não tinha precisão suficiente, a relatividade tinha, inclusive, quando o pessoal publicou, vamos testar lá com o periélio de Mercúrio, vamos, bateu perfeitamente o movimento real de Mercúrio com a equação, com o que previa a equação. Num segundo momento, e aí o Einstein ficou famoso, foi aquela experiência do eclipse de Alinho Sobral no Ceará em 1919. Aí eles viram que tinham fotografado as estrelas naquela mesma posição, numa posição da Terra, no semestre seguinte tinha o eclipse, eles foram lá e fotografaram as estrelas naquela mesma posição, no sentido contrário, e deu exatamente a flexão da luz em torno do Sol, ou seja, a massa do Sol distorceu o espaço-tempo de tal forma que o raio de luz teve que se curvar. Ou seja, o espaço-tempo dizendo para o fóton, você vai passar aqui por perto, você tem que se curvar aqui, tá? Não, o fóton, beleza, vou me curvar direitinho, vou obedecer a regra. Porque eu estou tratando isso, essa comunicação em nível atômico, em nível das leis físicas, de tal forma que os construtos que constroem a realidade, eles se comunicam. Eles não estão por acaso, não é uma coisa física que você amarra e deixa assim. Eles obedecem leis, eles se comunicam, um entende aonde que ele está, sofre a devida deflexão e aparece. E ele previu, então, com isso, lentes gravitacionais. Um objeto de grande massa na frente curvaria a luz de objetos que estariam atrás dele, você conseguiria ter não só um aumento daquele objeto que estaria muito distante, como se fosse um efeito de um espelho de telescópio, ou de uma lente telescópica e você poderia ver o objeto por trás. Aqui tem um desenho, tem uma foto real aqui, mas era muito pequena, eu procurei outra e aqui temos. Essa é uma foto astronômica de um aglomerado de galáxias, que eles dão os nomes malucos, esse é o nome dessa estrutura, mas os cientistas são mais criativos, deram o nome de gato de Cheshire, que é o gato da Alice do País do Maravilha. Lembra aquele gato? Quem conhece a história do meu tempo, ele ficava, só aparecia o rosto deles pendurado no ar, certo? Aí você vê o gato aqui, os dois olhos, o narizinho, a boca, suspenso no vazio. E em volta dele você vê as galáxias que estão além desse aglomerado de galáxias, que é um aglomerado de grande massa, essa luz violeta porque ele emite ultravioleta, que está ali a um bilhão e meio de distâncias, a das quatro bilhões e meio de anos luz e distância, e tem um milhão e quatrocentos e cinquenta mil anos-luz de diâmetro. Então as galáxias se distorceram, elas estão lá, escondidas atrás do grupo e aparecem aqui. Isso tudo eu mostrei para confirmar que o espaço-tempo é uma estrutura, ele não é um vazio. E aqui temos a equação de Einstein com a famosa constante cosmológica, em que ele descreve o espaço-tempo, as equações do campo. Aqui para os físicos que gostam da brincadeira, já devem conhecer, está aí. Isso é uma equação matemática. Essa é a grande linha de tempo que eu queria trazer para vocês. Além disso, lá quando Einstein publicou a teoria dele, vários outros físicos foram atrás para estudar e resolver as equações, porque ele fez uma equação onde você consegue resolver isso e fazer previsões em cima disso. Teodoro Calusa e posteriormente Oscar Klein queriam entender, mas eu posso, se o espaço é baseado na geometria, eu posso entender que o eletromagnetismo pode ser feito da geometria do espaço, do espaço-tempo. E fizeram isso e dava certo, o eletromagnetismo surgia da geometria do espaço-tempo. Aí ele mandou para o Einstein o artigo dele, dois anos depois o Einstein falou, funciona mesmo, mas não consegue fazer a previsão do elétron, por exemplo. Aí rejeitou, publicou o artigo, mas não aceitou. Várias vezes ele voltou depois à teoria de mais dimensões do espaço-tempo, mas não se conformava com isso, ele seguiu outro caminho de pesquisa. Em função disso, eu fiz uma análise de todas as teorias físicas que tratam de dimensões extras de espaço-tempo. Tem uma porção, a última delas que eu tive acesso é a teoria M das cordas, lá do Eduardo Whiting, em que ele prevê que todas as cinco teorias de cordas, que elas eram diferentes, é a mesma teoria vista de perspectivas diferentes matematicamente. Eu achei muito interessante, obviamente é uma teoria não comprovada, porque você não conseguiria falsear ela, mas como os cientistas são muito criativos, como aqueles que fizeram as bolinhas perfeitas para fazer o aparelho para medir a torção do espaço-tempo em volta da Terra, de repente alguém bola uma experiência que pode fazer isso. Tem gente pensando sobre isso. então para a física, o universo, o espaço-tempo não só é um construto, mas é um construto extremamente sofisticado, que pode ter dimensões superiores. Eu considero dessa forma, outros físicos consideram dessa forma, outros não, aí cada um segue o seu caminho de pesquisa. O trabalho do Teodoro Calusa e Oscar Klein, que passaram a ser que eles expandiram isso, eles resolveram essas equações. No caso do Teodoro Calusa, o espaço-tempo, aqui obviamente numa estrutura bidimensional, possuía uma quinta dimensão encurvada, em forma de cilindro, e esses cilindros, essas dimensões estariam enroladas, chamam-se dimensões compactadas, nos nós da estrutura do espaço-tempo. Nesse caso, o espaço-tempo é quantizado, ele não é uma estrutura contínua, ele chega a nível de quântica, lá no comprimento de Planck, de 10 menos 43. Trazendo isso para a estrutura das cordas, que a teoria das cordas também utiliza essa mesma ideia, os nós da estrutura quântica do espaço-tempo, nessas medidas absurdamente pequenas, é o espaço Calab-Yahoo, aqui é um espaço de seis dimensões, representado num espaço de duas dimensões, obviamente. Então, isso aqui seria seis dimensões compactadas, compactcitadas, na estrutura do espaço-tempo. Isso só para demonstrar que as coisas são mais complexas do que imagina, a melhor imaginação possível. aqui um resumo do que é a matéria e a energia, energeia em grego é a atividade, se você for procurar nos livros de física tem lá uma lista do que é a energia, na realidade é a função da energia, não uma definição em si da energia. Temos aí a matéria, as moléculas, os átomos, os modelos clássicos, a desconstrução, o núcleo, o elétron, aí o neutro com os seus respectivos quarks e os prótons também, aí você tem o glum que é uma outra partícula e no final das contas na teoria das cordas essas coisinhas seriam cordas vibrantes de vários comprimentos com frequências diferentes daria origem a todas aquilo que a gente chamaria de partículas, o que quer que você consiga entender em partículas dentro de uma equação matemática, você poderia ter todos os componentes da matéria. Matematicamente a teoria das cordas é bastante consistente apesar de não ser falseável pelo menos nos próximos tempos você consegue ter espaço-tempo de quatro dimensões no caso o universo poderia ser o universo imersivo diante de uma dimensão superior. Temos aqui imagens de átomos reais porque nós existimos e essas coisas funcionam efetivamente. Fotografias de átomos trouxe algumas aqui existem uns artigos que trazem as melhores as fotografias de átomos e de moléculas possíveis é bastante interessante para ilustrar porque afinal a gente está perdendo aquilo que a gente chama de solidez para coisas mais tênues. Aqui dá o tamanho do núcleo atômico um fentômetro que é uma coisinha inimaginavelmente pequena mas funciona imagina equações matemáticas compactadas nesse tamanho. E aí temos aquilo que nós costumamos tratar no dia a dia a maioria de vocês que trabalha com química biologia etc tratam a tabela periódica os elementos químicos aí quando eles começaram a fazer a tabela periódica descobriram que tinham descoberto alguns aqui mas aqui e aqui faltavam alguns no meio tem outras coisinhas aqui no meio tem outros produtos aqui no meio vamos procurar o que a gente acha. E assim foi acabava sendo construída a tabela sendo 92 elementos químicos naturais que você encontra na natureza e outros 26 atualmente você criou em laboratório existem por pouco tempo mas eles conseguiram criar elementos químicos bem pesados principalmente os transurânicos além do 92 e o interessante é que todos os nossos sentidos são eletromagnéticos nós interagimos com a realidade através do eletromagnetismo através da luz através do tato os elétrons dos seus dedos se repelem com os elétrons da mesa ele se comunicou está chegando perto fica na tua se afasta daí eles se comunicam entre si e você na realidade nunca vai tocar um elétron você pode até sobrepor estados mas você nunca vai tocar um elétron ele se mantém a distância então tem regras de funcionamento da realidade e nós enquanto existimos temos que obedecê-las e essa realidade é que a gente observa e constrói lá no livro do Dr. Gitt ele trata disso com um detalhamento absurdo recomendo quem quiser ler é fora de série e aí eu digo assim ele disse como é que você faz uma lei física da biogênese baseado na informação você tem matéria tem informação que agora a gente trazendo isso a nível atômico você tem informação mais sofisticada ainda e você tem informação mesmo de nível inteligente e aí com isso você tem vida obviamente se eu cair morto aqui eu continuo com todos esses equipamentos aqui mas não tenho mais vida então falta alguma coisa ainda nessa nessa equação nessa lei da biogênese então matéria mais informação arbitrária periódica específica igual a vida então temos uma na lei da biogênese interessante que essa organização de matéria e energia ou do DNA que a gente sabe que é informação esse livro aqui bem interessante tem o Birri tem o Meyer recomendo adquirir bem legal tem Kindle muito bacana dá para aprofundar bastante esse trabalho e Bill Gates obviamente lá em 95 tem esse livro dele também o DNA humano é um comum programa e é um programa só que é interessante a gente saber o Dr. Juan tratou disso de manhã por exemplo tem uma mídia aqui do DVD certo o DVD é estrutura física mas ele não é informação ele armazena a mídia ele armazena o vídeo armazena o software ele armazena a fotografia a equação matemática o DNA é isso o DNA é uma mídia 3D que armazena informação codificada e a informação não é natural no sentido de que a natureza pode gerar essa informação ela não é natural ela é produto de mente inteligente então não adianta a química ou os químicos evolucionistas achar não eu vou organizar um DNA sim mas qual é a informação que tu vai codificar ali não mas aquilo é informação aquilo não é informação as moléculas de timina guanina citosina danina e uracilo não é informação ele é uma molécula agora quando você organiza esse código 4D nós temos dois o zero e um o binário eu fui programador de computador há muito tempo atrás então isso era uma coisa bem interessante de se fazer fazer um software que produza resultado o DNA faz isso só que o DNA químico é apenas uma mídia a informação que está gravada ali é que é o interessante e o que a gente estudando essa realidade última essa ontologia você vai ver que a inteligência está desde no espaço-tempo dentro das leis da física formatada em matemática até chegar na existência que a gente chama de vida então você tem um fio comum que conecta toda a realidade a uma entidade inteligente aqui estamos o DNA bem legal essas imagens igual que a que a Mariana postou achei o máximo esse desenho 3D funcionando rodando é bem bacana aqui o trabalho do Adalto ele é um livro muito bacana eu fui lá peguei tem um monte de cálculos mas eu não vou colocar todos os cálculos que só vai dar um nó na cabeça da gente mas peguei algumas informações interessantes por exemplo o DNA armazena 100 milhões de vezes mais informação por volume que é um DVD ele não só você pode ler o DNA de trás pra frente de frente pra trás como pode ver níveis diferentes de informação então esse volume aqui deve ser multiplicado várias vezes provavelmente porque ele tem níveis diferentes de informação uma coisa você ler uma frase de trás pra frente outra coisa ler uma frase de frente pra trás outra coisa você dobrar a frase e ler informação na dobradura da frase então assim é um nível de organização que excede qualquer imaginação possível então o DNA além daquilo que a gente já sabe ele é uma coisa fabulosa o programador é absurdamente inteligente é aqui temos as máquinas as nanomáquinas intracelulares que a gente conhece o ATP aqui temos o vírus Fag que eu achei muito interessante esse eu não podia deixar de trazer porque ele é uma agulha hipodérmica que injeta o DNA dentro da bactéria que ele vai usar pra se reproduzir objetos de engenharia no nível macro eu diria que isso aqui é nível macro porque você está com máquinas funcionando aqui temos o nosso caçulinha ou como é que a gente chama tem uma palavra o mascote do DI tem outros flagelos que funcionam de outras formas com outros objetivos então você vê na natureza teleologia inteligência organização finalidade propósito função em todos os lugares eu quis trazer isso mais ao nível atômico e é o que que tem subjacente a todas essas coisas qual é o fio de ouro que liga todas essas entidades que a gente analisa dentro do design inteligente achei esse artigo de física aqui do Marco Antônio o artigo dele é ótimo e ele faz uma série de afirmações teleológicas no trabalho que me chamou a atenção quem transmite a mensagem da força entre as partículas mensagem comunicação as interações fundamentais ocorrem como se as partículas interagentes trocassem outras partículas entre si elas própria informação não é um elástico preso estruturadamente rígido eles navegam entre si que nível é isso de miniaturização é inimaginável eu resolvi trazer isso aqui porque ele ele está todo cheio de teleologia na física e no final das contas eu procurei saber o que é energia de uma maneira de definição não da função mas daquilo que ela realmente é achei na linguagem linguagem humana verbos são palavras que indicam acontecimentos no tempo ação que é uma réplica do que é energia ação capacidade de fazer trabalho enfim todas aquelas definições que vocês quiserem e com isso eu trouxe isso para cá energia vamos dizer que seja uma analogia com o verbo que é matemática que é informação que é comunicação que é design inteligente sendo que informação é igual a interação e comunicações em nível atômico quem quiser saber mais sobre design inteligente para o pessoal que vai ver os vídeos mais tarde tem aí algumas sugestões de bibliografia existe uma vasta rede de informação mas eu só podia trazer algumas e aqui temos mais alguns livros alguns que eu utilizei para fazer esse resumo aqui tem meu site onde eu armazeno meu projeto de pesquisa para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais agradeço muito a atenção de vocês era isso que eu tinha para compartilhar espero que tenha sido útil e ajude a entendermos um pouco melhor o que é a realidade e o que é a nossa existência à luz do design inteligente e agora aqui na sala de entrevistas a gente vai falar sobre um tema que faz parte da história e faz parte das histórias que nós ouvimos desde muito cedo e faz parte da bíblia e que muitas vezes é combatida que é o dilúvio o pesquisador Célio Pires está aqui com a gente escreveu um livro a respeito do tema e quando a gente fala em dilúvio a gente já abre logo em polêmica com certeza seja bem vindo aqui obrigado bom poder conversar com você a respeito desse assunto é muito legal também gosto gosto de falar desse assunto e muito prazer em falar com vocês também com certeza bom a primeira discussão é o dilúvio foi ou não foi universal foi universal como é que a gente consegue evidências dessa universalidade por exemplo a bíblia diz que a arca pousou nas montanhas do Ararat sim a base da montanha do Ararat está 900 metros de altura acima do nível atual do oceano se você erguer o oceano 900 metros você cobre mais de 90% da superfície da terra já de cara então por isso já não pode ser um evento local só pela essa afirmação a bíblia sendo uma afirmação científica você não pode ignorar esse fato outro fato são as camadas sedimentares que a gente tem em regiões enormes do mundo mais de 75% da crosta terrestre atual imersa é rocha sedimentar e rocha sedimentar formada por água então você teve muita água elameada turva sedimentando em camadas faz parte das leis dos sedimentos os seus os granos se acumulam e formam todas aquelas camadas por exemplo lá no Grand Canyon tem camadas sedimentares com 100 metros de espessura que atinge um milhão de quilômetros quadrados com 100 metros de espessura então você não tem como dizer que uma inundação local faria um depósito desse tamanho tão com a mesma medida com a região tão vasta tem lugares que você tem camadas passando tipo Estados Unidos Canadá e vai terminar na Groenlândia então você não pode dizer que um evento dessa envergadura foi local nem regional foi mais do que continental se você medir a direção das paleocorrentes ou seja o caminho que essa água que formou as camadas andou pelo mundo você pega da costa leste tipo do Atlântico em direção ao Pacífico ou seja as águas passaram por cima de todo o continente estou citando a América do Norte mas isso é característica do mundo todo as extinções ocorreram no mundo inteiro a geologia a paleontologia reconhecem seis extinções em massa a Bíblia tem a primazia de afirmar uma grande extinção em massa o Dr. Naor fez um livro que é a grande extinção em massa realmente o Júlio informou isso vou destruir toda a vida na Terra toda a vida que respira que voa vai ser destruída antes de a ciência sequer pensar numa extinção em massa em escala planetária isso é planetário então você não pode ignorar essas evidências de que existiu uma extinção em massa planetária existiu uma deposição em massa de sedimentos através da água você pode fazer sedimentação também com vento mas é menor e com geleiras também é menor o resíduo da geleira vai sovendo então não há como você dizer que foi local e quando a gente vai para todas essas provas a gente vai para a ciência não é uma questão de fé não é questão de geologia de paleontologia de especialidades acadêmicas de biologia de história obviamente porque você tem na paleoantropologia relatos de povos antigos que não tiveram contato com cristãos ou judeus que tinham o relato do dilúvio e no entanto eles tem relatos de dilúvio eles tem relatos da criação muito semelhantes ao que está na Bíblia então chama-se um hiperdifusionismo histórico se você olhar na questão histórica de paleontropologia construir esse pirâmides lá na Ásia mas construir esse pirâmides aqui nas Américas sim eles tem uma característica de construir esses monumentos talvez relembrando Babel que era um zigurate tem um nur lá na na caldeia na caldeia tem um zigurate enorme eles eram todos muito parecidos são pirâmides de degraus e eles faziam isso na escala gigante sim podiam fazer isso em escala gigante então você tem uma técnica de construção que se prepassou pelas civilizações mais antigas do mundo se fosse hoje seria fácil da gente dizer que se popularizou por conta da globalização com certeza mas na época não tinha como na época não tinha como então o que acontece provavelmente as pessoas que migraram pós Babel levaram o conhecimento de construção de cidades construção de figurates construção de na questão de engenharia para o resto do mundo e fizeram essas coisas quando a gente pensa o tamanho dessas obras de engenharia você pensa o tamanho do intelecto dessas pessoas de liderança de engenharia em si a questão de agricultura para alimentar milhares de pessoas a questão de de prover logística para você transportar alimentos e materiais e todos eles faziam essas coisas e quanto mais antigo no tempo você vai mais grandes eram as cidades é verdade maiores as cidades quando a gente pensa por exemplo na divisão dos continentes a gente volta também para a questão do dilúvio por conta da pangeia era a porção seca a bíblia fala disso a única porção seca que depois se transformou nos continentes a partir da pangeia pela chuva e pelas águas que vieram das profundezas explica para a gente melhor sim a bíblia também tem a primazia afirmar que existia uma única porção seca seja um único enorme continente no mundo como a ciência diz isso ela reconhece isso apesar de ter teorias da deriva das placas enfim você tem algumas teorias para tentar explicar essa configuração atual na cosmovisão bíblica do dilúvio você tem um grande continente que foi submerso pelas fontes do grande abismo e pela chuva que quais sejam as fontes do grande abismo obviamente águas subterrâneas ou aquíferos subterrâneos e água do manto da terra do manto superior da terra que foi descoberto também tem tanta molécula de água no manto superior da terra abaixo da crosta eu teria para fazer vários oceanos atuais da terra olha o que houve a bíblia relata que as fontes se romperam para as fontes se romperam você tem que ter um evento cataclísmico que leve a essa ruptura você não quebra 40 quilômetros de rocha assim tá e essa rocha vazou por exemplo lá no sul onde que eu moro em Santa Catarina nós temos muito basalto é uma pedra do manto que quando ela vaza quando ela vem como um lava derretido só que não é lava que ela é basal ela endurece é uma pedra muito pesada uma pedra cinza ela se espalhou aqui no sul por um milhão e meio de quilômetros quadrados ou seja uma ruptura gigante se você mapear todas as rupturas de crosta do mundo inteiro são milhões de quilômetros quadrados de lava esses milhões de quilômetros quadrados liberaram água uma por d'água em quantidade absurda também as emanações vulcânicas aquela fumaça preta lá cerca de 60% dela até 60% dela é vapor d'água então você leva a chuva romperam as suas fontes do abismo e abriram-se as portas do céu então você leva uma chuva torrencial isso durou 150 dias a chuva 40 dias o dilúvio durou um ano você cobriu o planeta de água tinha um excesso de água tem um capítulo acho que é Salmo 104 em que Deus faz as águas recuarem subiram as montanhas desceram os vales esse é um processo de formação de montanhas anticlinais e sinclinais você dobra as camadas sedimentares isso tem no mundo todo isso é um evento posterior de novo isso conseguiu agrupar as águas em excesso em alguns lugares só que você sempre ficou com excesso de água sobre a crosta continental ainda esse excesso de água teria que ir para algum lugar posteriormente muita gente pergunta sobre isso porque foi água eu calculei no trabalho que eu fiz sobre o dilúvio que existem praias elevadas no mundo todo esse volume de praias elevadas permite você calcular que as águas em excesso pós-dilúvio eram cerca de 550 metros acima do nível do mar do mar que nós temos hoje ou seja a base do a praia seria lá nas montanhas isso é muito interessante porque tem um evento posterior ao dilúvio que é a formação do oceano atlântico obviamente a geologia não vai concordar muito com isso mas você tem evidências por exemplo que a cordilheira de montanhas que tem no meio do oceano atlântico ela já esteve acima do oceano atlântico hoje ela está uns 2 a 3 quilômetros abaixo d'água e ela tem lá praias areias de praia nas suas bases tem evidências disso coletadas por cientistas o doutor Maurício Wing foi um dos primeiros que coletou depois eles coletaram também amostras de plantas aquáticas de água doce na base da cordilheira ou seja tinha lagos de água doce lá naquela região então em algum momento a crosta que é hoje o atlântico afundou com essa cordilheira e as águas do mundo inteiro vieram pra esse novo esse novo oceano isso baixou as águas em 550 metros pelo menos que tem evidências geológicas disso e com o degelo glacial que foi algo pós-dilúvio elevaram-se mais 120 metros depois com a primeira queda você teve historicamente a migração dos povos lá de Babel e dos animais porque tinha regiões de terra cega que eles podiam ir pra Austrália por exemplo podiam vir pra cá por exemplo pras Américas com a elevação das águas do degelo glacial que é um a bíblia diz que se tem lá acho que é em Jó que está escrito que se ele poderia fazer congelar a face do abismo ou seja congelar as águas oceânicas então teve uma citação sobre uma era do gelo que congelou os oceanos e as pessoas os animais podiam passar de um lado pra outro com a subida do degelo isolou e aí criaram-se os continentes como nós conhecemos hoje como nós conhecemos hoje a geografia atual é verdade bom a gente podia conversar a tarde toda aqui a respeito desse tema sem problema nenhum ia ser sensacional mas pra gente fechar rapidamente eu queria que você falasse a respeito de um outro ponto extremamente debatido que é a questão dos animais na arca que tinha de bicho naquela arca finalmente a arca é muito grande ela era muito grande por propósito que ela se destinava eu imagino que o Noé tenha feito aquela arca que é um projeto que Deus deu pra ele pra salvar pessoas a mais mas infelizmente as outras pessoas não quiseram vir nas medidas do côvodo que ele é um parâmetro de medida da ponta do dedo da ponta do cotovelo ela varia de pessoa pra pessoa o côvodo real egípcio por exemplo é 52 centímetros o côvodo hebraico é 45 centímetros mas o côvodo sumério é 117 centímetros meu Deus então imagina o tamanho do braço imagina o tamanho do sumério o tamanho do sumério nesse côvodo sumério que é o que eu defendo porque Noé era uma pessoa antediluviana e os sumérios são uma das civilizações mais antigas também deviam ser grandes a arca teria 350 metros de comprimento 60 metros de largura e 35 metros de altura muito grande um pé direito de 11 metros mais ou menos em cada piso qual é o maior titanossauro que tem que teve o maior conhecido hoje tem cerca de 7 metros de altura na parte das homoplatas dianteiras ele tem obviamente uns 70 metros de comprimento só que ele é comprido por causa do rado do pescoço ele poderia ficar confortavelmente dentro da arca sem precisar ficar abaixado abaixado calcula-se que foram trazidos cerca de 2.000 2.300 animais na arca considerando as aves considerando os répteis considerando os mamíferos considerando os alados os morcegos as raposas voadoras ele seria um grande zoológico que não é nada difícil de você cuidar modernamente e não é como os animais eram vegetarianos não é deve ter trazido forragem que é o que a gente dá lá na fazenda no inverno que o pasto fica muito pobre você suplementa com forragem para eles poderem sobreviver então não haveria problema nenhum arca era muito grande a quantidade de animais não era tão grande a arca era muito grande porque ele levou comida levou água mas mesmo assim o espaço é absurdo ou seja é preciso estudar mais na verdade com certeza a gente precisa estudar mais e aí a teoria do design inteligente também está muito relacionada com tudo isso com tudo isso exatamente olha obrigado pela sua participação com a gente aqui como eu já disse a gente podia ficar a tarde toda conversando aqui sem nenhum problema é um prazer eu gosto muito de falar sobre isso e a gente gosta muito de ouvir também obrigado pela sua participação com a gente foi um prazer uma honra obrigado obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.